Oi gente, vou passar uma ponte agora, olha que coisa bonita, descendo é bom demais, todo santo ajuda, Palma 54KM, olha aí minha gente, que coisa bonita, projeto 30 anos, pedalando pelo Brasil 15 estado, estamos no sexto, vamos pedalando por aqui, olha que coisa bonita, isso aqui é o rio Tocantins, olha aí minha gente, coisa bonita, isso aqui é a prainha, olha aí, é o loco que vem com a gente. E aí Obrigado.